Fala galera, multiga disponível, estamos aqui pra mais um vídeo, galera, hoje eu tô aqui com a ITB Tudo bom? E bom galera, é o seguinte, hoje rapidamente no início do vídeo nós temos um desafio super bacana pra vocês Que é basicamente assim, a gente vai jogar essa olhinha de neve lá em cima até o céu E vocês vão ter que deixar o like e se inscrever no canal antes que ela chegue aqui no chão de novo, beleza? Vamos ver se vocês conseguem fazer isso, se sim, eu quero que vocês comentem aí embaixo, tudo bem? Não se esqueçam, se vocês quiserem um salve no final do vídeo, é só vocês comentarem aí embaixo, muito simples, que vocês fazem parte da multidão E que vocês ativaram as notificações do canal, beleza? Então vamos pro desafio, vai Ah, pera, pera Multiland.com.br, comprou sua camiseta que tá muito, muito linda, as camisetas lá, enfim, tudo mais E agora vai, vamos pro desafio, 3, 2, 1 e joguei Joguei a bolinha de snap, joguei a bolinha de snap, joguei, joguei, joguei Não, acho que não deu pra ver direito esse negócio Caiu na tua cabeça Aí, foi, agora foi, ó, eu vou tentar pegar ela com a boca Vai, 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 aqui, aqui, aqui Nossa, caiu bem muito Mas enfim, enfim, galera, se vocês conseguiram deixar o like e se inscrever aí no canal, é só comentar pra gente saber Agora vamos pra esse vídeo que ele tá muito legal Então, vamos que vamos! Meu Deus, esse lugar aqui tá meio gelado demais Eu acho que eu vou ter que, sei lá, dar uma volta pelo deserto de novo Porque esse sol aqui não tá dando conta de me deixar quentinha Porque o frio, tá muito frio, muito frio nesse lugar aqui E tá me deixando com muita gripe até Enfim, é Olha aquilo ali, eu já vi nos filmes aquilo ali E aquilo ali é um iglu É aquele lugar onde as pessoas empilham as pedrinhas de gelo Até fazerem um igluzinho desses Uma casinha E aqui dentro tem um Ué? Eu acho que tem alguém aqui Eu acho que tem alguém aqui dentro Eu acho Por que que tem um... Ih, deve ser enfeite esse negócio Que esquisito Opa, 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 pera, pera, rapidinho, rapidinho, rapidinho Eu juro que é rápido A MineBR tá patrocinando esse vídeo Eles pediram pra eu falar pra vocês aqui Que eles tão vendendo o Minecraft mais barato do Brasil E também eles têm um plano Onde você recebe um VIP no maior servidor de Minecraft do mundo Que é o Hypixel Então passem lá no site deles Beleza, galera? Valeu e vamos continuar o vídeo agora Pera, farm de neve? Farm de neve Pera, uma farm de neve Por que que eu ganharia fazer uma farm de neve? A gente tá na neve aqui Tem neve infinita praticamente Ui Tá com o braço aberto Enfim Esse carinha tá meio esquisito Mas ó, deixa eu ver como é que funciona isso daqui Tem uma forma de neve Chata Eu bem que eu tinha ouvido alguma coisa Não, fora daqui, chata Não, fora! Ah! O que é isso? Tá doida? Você tá bom Você assustou? Cara, o que que é isso? Então, sou eu Eu quem? Tão uma bolada de neve na cabeça Sou eu Quem é eu? Juriscreusa Tudo bem Deixa eu ver a farm de coisa aqui Deixa eu... Olha, tem aqui uma pazinha de... Farm de neve E como é que faz isso? Tem que quebrar aqui Caramba, que da hora Olha Um monte de balinha de neve pra mim Tu pode pegar minha neve aí, ó Da onde tu veio? Cadê o boneco de neve que tava aqui? Ai, meu Deus do céu Não reconhece minha voz Não Eu era juriscreusa Tu que era o boneco de neve? Como é que tu se transformou num boneco de neve? Ah, segredinho, meu Que doida, viu? Olha, eu quero saber não Eu quero brincar aqui com essa farm de neve Uhul Tá, vai pegando minha neve aí por mim Eu vou descansar Tá, agora você pode devolver minha neve Porque a farm é minha Mas é... Aqui tem muita neve Eu vou pegar um pouquinho Ah, acho que eu destruí tudo Ah, você acha? Droga Ai, o que você tá fazendo aqui, hein? Não, é porque eu vim aqui visitar o Polo Norte Quer dizer, o lugar onde tem neve E aí eu encontrei esse gulzinho Hum Eu moro aqui Mora? Ah, agora eu tô morando Mas você não vê que tem uns detalhes rosa no meu iglu? Tem? Tenho, é Verdade, parece aquelas orelhinhas Então, pois é Gostou? Gostou, gostou, gostou Não muito porque eu gosto de verde, mas beleza O quê? Não, verde não Ai, meu Deus Não, 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 não Ai, meu Deus do céu Ô, Jorge, volta pra lá, Jorge O que? Ah, ele escapou da farm Foi tu, né? Foi tu ocupatula Mas ele tá aqui Mas ele não tá na farm Eu preciso de neve Ah, tá, 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 tá Eu quebrei mesmo Quebrei mesmo, hein Ai, é uma crente Eu quero saber de uma coisa Eu vou dar o fora daqui, entendeu? Eu vou é dar o fora daqui Uou! Ok, isso é uma palhaçada, entendeu? Tchau pra você Eu não quero... Carrega o baú na cabeça Como assim? É... Como isso é possível no Minecraft, velho? O quê? Ué Sendo Tchau Eu cansei desse gulo Você vai conseguir abrir o baú aqui? Não consigo Hã? Eu não consigo abrir o baú Pensei que ia dar pra abrir o baú Olha, meu A minha cabeça é muito grande Você não alcança Peguei Me ensina a fazer isso Não Mas por favor, imagina se... Pfff Tu deixou eu cair Acho pelo jeito Tu não é muito bom nisso não Toma aqui, ó Vou tentar te devolver Que eu tô com pena Ai, não Droga Ai, não Droga Calma aí Deixa eu botar aqui Tu é muito ruim Eu quero aprender Como é que faz Me ensina Oh, me respeita Aqui Eu sou boa em carregação de baú Tchauzinho É Eu quero aprender a fazer isso Eu sou profissional na arte da carregação de baú É Ai Não pode correr, né? Não sai Dá pra devolver? Não, agora é minha vez Eu quero ver se eu consigo fazer esse negócio Você não sabe? Eu aprendo Eu imagino como deve ser Deve ser, tipo Pega o baúzinho E coloca assim na minha cabeça Oh Ah, não Uh, pera Deu certo? Na hora que cai Na hora que cai Me mandou pegar o meu baú Olha que da hora Eu tô carregando o baú em cima da minha cabeça Ah, é meu Obrigada por devolver minhas coisas Pode devolver minha pá também Agradeceria Não, mas eu não Mas eu quero O que que é? Não vai pegar Isso seria muito mais fácil então Porque daí a gente nunca mais teria que ficar transportando item por item Dá pra transportar o baú inteiro pra nossas casas novas É, mas é meio difícil, né? Por quê? Mas tudo bem Porque tem que equilibrar Ah, é Tem que ser meio como equilibrista então É Ela Eu sou uma equilibrista profissional, olha só Mas eu queria entender O que que não dá pra fazer? Porque, tipo, se eu Na hora que eu tentei pegar Eu não fiz nada demais E caiu Então, eu acho que não dá pra correr Porque se não cai Ai Quase Eita, pega Eita, pega Minha vez, minha vez, minha vez É, aqui Tá, e deixa eu te perguntar um negócio Tem como a gente colocar mais coisa aqui em cima? É claro, né? Pode estar lotado O que dá pra carregar Que legal, né, meu? Eu acho Ah, mas só quanto tempo tu sabe desse novo truque? Ah Ah, então Eu descobri ontem Ontem, nossa É, por isso que a gente tem que testar, né? Eu não sei se dá pra carregar muita coisa Que legal Tá, ó, vamos fazer uma coisa Como é que solta? Solta no chão Aí, beleza Ó, pega e coloca mais coisa Vou botar tudo que eu tenho no meu inventário Que são umas bolas de neve Um barulhinho Tá, não, mas não enche muito Eu tenho umas pedras aqui Não enche muito Não enche muito Calma Vou botar só um pouquinho de bolas de neve Não, não Pedra é muito pesado, tá doida? Bota duas pedrinhas só Ah, tá Tá Tá, eu vou tentar Um, dois, três E pega, 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 pega Vai Ai Caramba Tá Vamos ver se eu tô equilibrando direitinho Ó A minha cabeça é um pouco menor que a tua Mas tá indo, ó Meu Deus A minha é mais fácil É, a tua é mais fácil Que ele é uma cabeça Ai, droga Não pode correr Ai, só pode correr um pouquinho Ó, ó Ai Beleza Beleza Imagina se a gente tá com o balde na cabeça Fugindo de um zumbi ou de um creeper Puts, é verdade Já é Não dá pra fazer isso aqui à noite De jeito nenhum Porque senão a gente não pode correr Ai, caramba Calma É Pera, e se eu olhar pra cima Ai Se eu olhar pra cima Cai 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 Se eu olhar pro céu Ah, droga Caramba Viu Eu acho que sim Se a gente olhar pro céu Também cai esse negócio Vamos tentar encher o baú todo Encher o baú todo? Ah, não Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Ah Vai nada Tem um monte de pedra aqui Que eu tava usando pra minerar Não, mas vai dar ruim Tu não pode encher tanto, eu acho Ah Relaxa Eu sou muito forte Eu ia soltar mais na minha cabeça Nossa Tá botando muita pedra A pedra é muito pesado Ai, caramba Caiu Calma aí Não, mas olha O tamanho da minha cabeça Meu, eu não apoio essa ideia Enfim, tá Enquanto tu enche de pedra Eu vou fazer um negócio Que eu queria fazer no teu igu Onde é que ele tá? Ele tá pra lá, eu acho Que eu queria marcar o... Ver o lugar onde ele tá Porque eu quero vir me mudar pra cá Então eu quero ver um lugarzinho Pra fazer um igu Pra mim Esse aqui eu não sei Ah, não Tu não vai morar mesmo Vai ser minha avenida, não Pelo amor de Deus Já tá... Ah, não Por que não? Porque eu tô muito barulhenta Eu não sou barulhenta nada Só quando eu tô jogando Jogo de dança Que... Ah! Você vai jogar jogo de dança Na minha casa Perto da minha casa Mas nem... Mas nem... Mas nem... Em cima do meu cadáver Cadê você? Eu sumi porque eu tava... Eu tô tentando achar o teu igu Mas não tá dando certo Eu não encontrei Volta aqui Vai, eu não quero mais Você carregou o teu negócio? O que que tá fazendo? Carreguei Ai, 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 viu Tá, vai, carrega aí Quero ver então Vem cá Eu coloquei todas as assadas Que eu tinha Ele tá cheio Será que eu consigo carregar? Eu sou muito forte Tá, vai Quero ver Hum... Eu sou mor... Ai, eu não tô Eu tô com medo Eu tô com medo É, tu deveria Tá com medo mesmo Hum... Tá Ai, ai Tá pesado Ai, ai Tá pesado Meu Deus Meu Deus Tá pesado Tá pesado Não, mas eu acho que deu Eu acho que deu Eu acho que deu Tá muito pesado Esse negócio Tira da cabeça Não, deu, pô Não, eu aguento Eu aguento Eu aguento Ai, meu Deus Ah Nossa Que física é essa Que tu usou? Que isso? Eu tô atuada na neve Que física é essa Que tu usou? O quê? Tu tinha que ter sido esmagada Na horizontal Não na vertical Tu entende isso? Porque tu foi esmagada por cima da cabeça Não... Ai, pelo jeito a física do Minecraft É uma invertida Ai, mano Essa com certeza é pra aqueles memes que a gente chama de você só tinha um trabalho Então Esse mesmo É... Ai, ai Droga Ai, mano Enfim Tá É... Ai, não gostei Pensa pelo lado bom Tu pode até tirar uma foto de frente Aí Quando a pessoa te encontrar Quando a pessoa te encontrar Ela vai se encontrar assim contigo Oi, tudo bem? Ah, tá Eu vou passando aqui Ai, meu Deus Que isso? Ai, que jato Que jato Não, peraí 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 Era aí que eu tô resolvendo Não quero Nem precisa mais Agora eu acho Aqui, ó Aqui, ó Ah Olha lá Deu tempo É, tu tinha que ter feito isso antes, né Agora não aciona Agora já não vale mais Ai, Droga Bom, agora pelo menos Tu pode carregar o chest Com mais força, né Porque tu é pequenininha Desse jeito E eu acho que É Já tá mais pertinho É... Já tá toda espremida Então tem mais força Não gostei Não gostei Vai, bota aí na cabeça Vamos ver se funciona Vai Tá bom Tá, deixa eu ver Eu acho que Eu tô desconfiando que o baú Vai ser maior do que tu Mas vai Tá, vai Calma Meu Deus do céu Que grave Aí, aí Ai, caramba Opa Aí Eita E olha lá Ficou um buraco aqui Entre as camadas Não tô com medo Ai, não posso ver Não posso ver Não posso ver Olha, eu tô Eu como Eu não quero ser vista aqui Perto de ti Porque eu tô com um pouco de medo Inclusive É, eu vou dando fora Tá bom Tá Ai, que chato Tu parece um smurfinho Sei lá Tá Volta aqui Não, não, não Não, veja bem Não, eu não quero fazer amizade por enquanto Tá bom Eu tô com um pouco de medo Eu não quero ter pesadelo hoje à noite Tá bom Então, beijos Não, eu tô aqui no finalzinho do vídeo Pra deixar aquele super salve pra Laura Muito obrigada, Laura Por ativar as notificações Se você quiser um salve aqui É só comentar que você ativou, beleza E assistam esses vídeos que estão aí pra vocês Tão muito feras É isso, galera E tchau Tchau